Olá sejam bem-vindos ao canal Auto Roda. No vídeo de hoje, iremos ver 15 carros que tiveram sua vida curta aqui no Brasil. Muitos carros lançados no Brasil ficaram um bom tempo nas revendas como veículos zero quilômetros, com os clássicos automotivos nacionais ficando décadas em produção. O Gol por exemplo, ficou 42 anos no mercado brasileiro, superando até o Fusca, que mesmo de 1950-1986, e somando com mais 3 anos da Eritamar, não superou o campeão de vendas por 27 anos, que ainda pode ser encontrado nas lojas. Contudo, alguns modelos fabricados regionalmente no Brasil, Argentina e México não duraram muito no mercado nacional e ficaram pouco tempo, fracassando na missão de atender a demanda. Vamos para a nossa lista. 1. Caote Aritigo 2 e 3X O Caote Aritigo 2 surgiu ainda como um Cherry original em 2018, sendo relançado pela Caote em 2019, mas em 2021, a marca decidiu atualizar o produto e assim lançou o Tiggo 3X no final daquele ano. O crossover atualizado, vendido como outro carro, foi o de menor duração no mercado em épocas recentes, tendo ficado apenas 11 meses nas lojas, saindo de linha em 2022 com o fechamento da fábrica de Jacareí. 2. Chevrolet Omega Suprema Considerada a mãe das peruas nacionais, a Omega Suprema era o Pell Caravan alemã, e aqui chegou da mesma forma em abril de 1993, com tração traseira, mas empregando motores 2.0 e 3.0 de 6 cilindro. Por ter traseira reta, causou impacto, como a Ipanema, mas caiu nas graças dos ricos que ainda adoravam peruas e chegou a ter mecânica de Opala 4.1 em seu fim de carreira, que chegou em 1996. 3. Chevrolet Sonic Tinha a missão de ser o sucessor do Corsa, mas não caiu nas graças do povo pois, era trazido do México e, apesar do moderno motor 1.6 16 válvulas de até 120 cv e câmbio automático de 6 marchas, não deu. A chegada do Onix com este último recurso foi apadical no compacto da GM, vendido como hatch sedã, que acabou durando apenas de 2012 a 2014. 4. Chevrolet Vectra GT Um Opel Astra H em essência, o Vectra GT não era de fato o modelo que representava, mas era o que havia disponível e foi lançado em 2007, sendo um irmão maior do Astra hatch, presente na época. Tinha um motor GM família segunda com 2.08 válvulas e até 140 cv, sendo um modelo que, assim como o sedã, não durou muito com a chegada do Cruze e foi produzido até 2011. 5. Dodge Dakota O passado da Chrysler no Brasil já havia sido enterrado pela Volks quando a americana retornou em 1999 com a picape média Dodge Dakota, que saía do clichê do mercado com seu V8 Magnum 5.2. Usando o mesmo motor dos clássicos Dodge Charger, Dodge Darf e Lebaron, a Dakota não conquistou o público brasileiro e morreu em 2001, com apenas dois anos de mercado. 6. Fiat Brava A variante hatch do Marea não durou muito tempo no mercado, tendo sido lançada em 1999 para suceder o tipo, que se deu bem no Brasil nos anos 90, porém, chegou muito atrasado aqui. Compartilhando motores de 4 e 5 cilindros com o Marea, o Brava não tinha o mesmo apelo do rival Golf nem do Astra, mas quando chegou o estilo em 2002, foi apadical, arruinando sua já triste carreira saindo de linha em 2003. 7. Fiat Oggy O Fiat Oggy foi o primeiro sedã da marca italiana aqui e tinha duas portas, sendo derivado do 147 e tinha ainda panorama como sua perua, mas ele foi apenas uma reação tardia ao Voyage. A Fiat sabia em 1983, ano de seu lançamento, que um sedã melhor apareceria e este acabou chegando em 1985, sendo o chamado de prêmio, que enterrou Oggy. 8. Nissan Tida Sedan O sedã da Nissan demorou a chegar e não durou muito, mesmo que a marca o tenha promovido bem, o Tida Sedan não caiu nas graças do consumidor. Ele foi comercializado entre 2010 e 2012, sendo substituído pelo Nissan Versa Nacional, muito mais capaz que o modelo antigo e fabricado no México. 9. Peugeot Ogar Na era perdida da Peugeot, Algar apareceu apenas para piorar o que já era ruim, e seu fracasso era evidente nas falhas da marca francesa no país. Com o visual do 206 ou 207 falso, Algar até tentou com o apelo visual, mas isso não ajudou a vender e saiu de linha em 2014, após ter sido lançado em 2010. 10. Renault Symbol O Symbol foi uma tentativa a van da Renault de substituir o Clio Sedan, adicionando uma traseira mais fluida, assim como frente diferente, novas portas e mudanças no acabamento. Era para ter sido um modelo acima do Clio Sedan, mas a chegada do Logan, lançou o Symbol por terra e ele saiu de linha logo em 2013, tendo sido lançado em 2009. 11. Troller Pantanal Uma picape de trabalho com cabine simples e de projeto cearense. Essa era a Troller Pantanal, que nasceu quando a marca estava arruindo as pernas em 2006. No ano seguinte, a Ford comprou a Troller, e diante de apenas 77 unidades vendidas até 2008, quando a Ford recomprou todas as unidades e as destruiu, não restando sucessora. 12. Volkswagen 1600 litros No passado, os carros duravam muito mais tempo no mercado, mas tivemos exceções, como o dramático fim envolvendo o primeiro sedã da Volkswagen, o 1600 litros. Com quatro portas, o sedã chegou ao mercado em 1969 com motor 1600 a ar de 60 cavalos, porém, um incêndio na fábrica da Anchieta pôs um fim ao modelo, retirado do mercado em 1971. 13. Volkswagen Apollo O sedã de duas portas da Volks era essencialmente um Ford Verona modificado para parecer um carro da marca alemã e não empolgou, apesar da elegância das janelas traseiras. Seu motor AP 1800 era a única ligação que havia de fato com a marca, mas sempre ficou como uma sombra do Ford Verona e por isso foi substituído pelo Logos, outro Ford disfarçado. Foi feito de 1990 a 1992. 14. Volkswagen SP2 O primeiro esportivo feito de fato Volks era uma alternativa mais barata em relação ao caro Karmanguia, da própria Volkswagen, que teria ainda o TC para fazer pressão sobre o novo carro, chamado SP2. Com uma versão mais fraca, a SP1, o coupé duas portas empregou um raro motor 1700 e tinha tudo para dar certo, mas seu concorrente pum superava e era mais barato. No final, foi de 1972 até 1976. 15. Volkswagen Variant 2 Para substituir a clássica Variant, em 1977 a VW lançou a Variant 2, um modelo inspirado na Brasília, mas com motor 1600 plano de dupla carburação e painel de instrumentos horizontalizado que seria usado no Gol. A perua tinha ainda limpador traseiro e suspensão dianteira tipo MC Ferson, enquanto a traseira tinha um sistema mais moderno que o empregado na Brasília e Fusca. Durou até 1980 para dar lugar a Paraty. Obrigado por ficar até o final e assistir ao nosso vídeo. Fique atento a próximos conteúdos interessantes sobre os carros no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você tiver alguma sugestão ou pergunta, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo.